A Prefeitura de Matão anunciou nesta semana uma nova frente de trabalho, onde poderão participar 25 pessoas em diversos locais das secretarias aqui do nosso município. Quem tem as informações é o Edésio, responsável aqui por selecionar todas essas pessoas que, como eu disse, vão fazer parte de uma nova frente de trabalho. Edésio, a frente de trabalho o que seria para que as pessoas possam entender? Bom dia a todos. A frente de trabalho foi disponibilizada para a nossa administração e a gente contrata 25 pessoas que vão atuar em todas as secretarias da nossa administração, fazendo diversos serviços, menos serviços específicos, como eletricista, hidráulica, serviço de pedreiro. Isso aí eles não vão atuar, mas em limpeza, capina, roça, N coisas eles vão estar trabalhando e prestando esse serviço. São 25 pessoas, como eu já falei, a inscrição começou hoje, termina na sexta-feira, depois desse período de inscrição serão selecionadas 25 pessoas que têm um critério também para a seleção, que é a pessoa mais velha, rimo de família, temos vagas destinadas a ex-presidiários, temos vagas para deficientes, para idosos. Então é uma coisa muito bem organizada e que a nossa administração, a nossa cidade vai ganhar muito com isso. Abre novas oportunidades, principalmente para o mercado de trabalho, né? Sim, sim. A pessoa está desempregada há mais de um ano, dois anos, entra em uma frente de trabalho, mostra que ela tem potencial, que ela tem capacidade, isso daí vai chamar a atenção de outros empresários, até da própria prefeitura, em contratá-la. Agora, como que funciona aí a carga horária deles? Carga horária, seis horas por dia, de segunda a quinta-feira. Está na sexta-feira, é obrigatório todos participarem de um curso profissionalizante e o período, como eu já falei, está de seis meses essa frente, podendo ser prorrogado por mais nove meses, por mais três meses, perdão, num total de nove meses. As inscrições já começaram e vão até quando? E principalmente, o que as pessoas precisam trazer aqui de documentação? Sim, as inscrições começaram hoje, às oito horas, e vai até na sexta-feira, às dezessete horas. Feito aqui no PAT, na 28 de agosto, com o nosso diretor, com a Pavarina, que está fazendo as inscrições. E os documentos, essa é carteira profissional, RG e CPF.